Venha conhecer comigo o novo evento offline da WeCoffee com o Genshin Impact aqui localizado no Shopping Pátio Paulista, em São Paulo. O lugar foi todo decorado e inspirado em Sumera. Tem várias áreas Instagramadas para você tirar foto, muitos cosplays, além dos itens gostosos e mágicos da WeCoffee. Eles criaram menus exclusivos para o jogo, também baseados em Sumera. Esse aqui é o Salt Cream da Reza da Lua Encantada. Ele não é muito doce e eu gostei. Esse aqui é a torta de pistache, que é a minha favorita, a pistache no oásis. Esse aqui eu recomendo que vocês comprem, gente, é uma delícia. Esse aqui é o mais que chique, a essência da floresta, que tem como base o açaí. É um drink bem refrescante e bem gostoso. Você também pode, consumindo, rodar aqui essa roleta e ganhar um dos brindes. Eu tive a sorte de ganhar um bóton. Se você acertar quantos elefantes tem aqui, você pode ganhar um funko ou um copo.